Live Mundial F.M. E a gente não se comunica, a gente não fala, a gente não expõe. Às vezes a gente está até afim, os pensamentos nossos estão ali, né? E esse negócio aqui não vai dar bem, esse negócio aqui não vai ser legal para mim. Ai, meu Deus! E a gente não é sincero com a vida, a gente se esconde e a gente ainda fica sorrindo. Aquela pessoa chata chega com aquele papo chato, com aquelas informações bobas, com aquela coisa ruim e a gente não se defende, a gente fica fazendo cara de sorrindo para ela, uma cara de aceitando aquela coisa esdrúxula entrando na nossa vida. Ou ao contrário também. Nossa, quanto que conheço de casais por aí que tem medo de falar que está gostando para o outro. Nossa, como eu conheço gente que tem medo de que está gostando, que está feliz, que está bem. Nossa, como a gente tem medo da verdade, gente. Parece que a verdade ofende os outros. Então a gente esconde as verdades. Ai, não pode falar! Não pode falar o quê? Não posso colocar, não posso me expressar, não posso me posicionar da forma livre. Tenho que ficar vestindo máscaras sociais em cima de máscaras sociais para que o outro, para que a vida me aceite. Isso é uma falta de aceitação de si. É uma vaidade tão grande. Não ser sincero, não ser espontâneo. É uma vaidade tão grande que é como se você se escondesse dos processos da vida. E a vida percebe você ali escondidinho, atrás dessa pilha de vaidade e a vida não consegue te achar. As coisas boas, as coisas gostosas, as coisas fluídas, as coisas de prazer, as coisas que são para você tardam a chegar. Ih, eu acho que eu vou pegar no teu tema agora. Tuas coisas demoram, mas sai com muito sacrifício para chegar alguma coisa em você. Para chegar aquilo que é teu, que é muito teu, que é uma coisa bacana. Tua prosperidade, teu fluxo financeiro, a realização nas relações, um trabalho de felicidade, uma alegria na vida. Demora, tarda para chegar em você porque você é um poço de vaidade. E fica se escondendo de ser as coisas fluídas. Você está sentindo que a vida está tardando com você? Você está sentindo que a vida demora para te dar? Tudo acontece, Vini, na minha vida. Mas as coisas demoram que vem tudo com muita luta. Ai, meu Deus. Observa, se você está sendo sincerona com a vida, e sincerona com você, teu espírito, a alma, vem lá no peito e fala para você. É, eu gosto disso. E você vai lá e se banca? E permite se realizar? Permite ir atrás do teu? Permite a fazer mudanças de vida? Ou você ainda está naquele espaço de ser uma coitadinha? Ainda reclamando depois de veia do jeito que a tua mãe te tratou? Ainda está reclamando que o bem é é uma coisa diferente daquilo que você idealizou? Aí, lógico que a relação não vai bem, porque você não se revela, você não se mostra, você não está ali de corpo inteiro. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha comigo, gente? Vamos fazer... Para quem já me acompanha no meu programa, tem uma meditaçãozinha que eu faço aqui para a rádio, que ela é muito padrãozinha, ela é bem padrão, tá? É a que eu sempre faço e vira um mantra para você, tá? Põe as duas mãozinhas no corpo, uma na parte de cima, ou no pescoço, ou na testa, ou no coronário, lá em cima do topinho da cabeça. A outra mãozinha vai lá, ou no umbigo, ou na região sacral, ou na bacia, está lá embaixo, isso. A mãozinha no corpo ajuda você a se conectar com o seu eu. Ah, mas Vini, eu estou dirigindo. Não precisa fazer, então, as mãozinhas só faz na cabeça, que também funciona. Mas a mãozinha tocando o seu corpo ajuda você a perceber esse tronco, perceber este físico, tá? Respira um pouquinho aí e faz uma ordem para que a sua alma se manifeste. Faz uma alma, faz um pedido para que a sua alma chegue aqui e se manifeste dentro de você. E fique atento aos mínimos detalhes do que acontece dentro do seu corpo, falando as seguintes frases. Alma, a alma minha vem aqui agora. Alma, a alma minha se faça presente nesse instante. Alma, a alma minha vem aqui agora. Alma, a alma minha, se faça presente nesse instante. E respira, respira observando os sinais que a sua alma te traz. E a sua alma te traz um calor, um frio, uma sensação, um tremelique dentro do peito. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.